Deus está presente Sua glória não tem fim Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor Pra cuidar da minha vida eu jamais me sinto só Quando vem um inimigo tentando me abater Se me vejo em perigo não preciso me esconder Pois tenho anjos a me guardar O Deus poderoso ao meu lado está Eu tenho anjos ao redor de mim Eu sinto a presença de Deus Que nunca tem fim Do medo não me lembro Da dor até me esqueço Um justo, fracassado e destruído eu desconheço O Senhor está comigo em qualquer situação A minha vida está sempre segura em suas mãos Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor Pra cuidar da minha vida eu jamais me sinto só Quando vem um inimigo tentando me abater Se me vejo em perigo não preciso me esconder Depois tenho anjos a me guardar E Deus poderoso ao meu lado está Eu tenho anjos ao redor de mim Eu sinto a presença de Deus 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 Que não tem fim Eu tenho anjos a me guardar E Deus poderoso ao meu lado está Eu tenho anjos ao redor de mim Eu sinto a presença de Deus Que nunca de mim Eu sinto a presença de Deus